Fala galera, beleza? Fênix aqui na área. Vamos fazer hoje a parte 4, onde nós vamos demonstrar o terceiro modo do DF7 Digitec, uma fábrica de distorção. E aqui fala que ele foi baseado, esse timbre no DS1. Então tem o original aqui, vamos fazer a comparação dos timbres. Já vou deixar aqui bem claro que esse som do DS1 se aproxima muito mesmo, vocês vão conferir aí no vídeo, beleza? Aproveita e se inscreve no canal, dá sua moral, compartilhe os vídeos, ative as notificações para receber os próximos vídeos que virão dos próximos motos e confere os vídeos anteriores aí também dos outros pedais e também da descrição técnica desse pedal no primeiro vídeo. Então vamos lá. Então a guitarra minha aqui é uma Ibandes RG350DX. Som limpo, captador da ponte, Malagoli, meu solo mini 20, o gabinete 2 de 12, 78 e Celeste V30. Então vamos lá. Desce 1. EF7. De novo. Aí aqui galera é o seguinte, vamos botar tudo no meio dia aqui, ó. Beleza? E aqui a configuração também do F7, tudo no meio dia. Então... Você vai dando uma reguladinha nele, né? Ele chega bem próximo. E aí Aí você faz as suas regulagens, né galera? Vou fazer por aqui assim, só para ter uma ideia, um pouquinho mais de ganho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Dá pra alcançar vários timbres Mas aqui a princípio é só comparar mesmo O som de um com o outro E mais um pedal aí que está Bem parecido mesmo Então o DF7 com certeza Um pedal fantástico de distorção Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!